Com a palavra, deputado Kim. Senhor presidente, quero primeiro parabenizar os colegas que estão com o requerimento de informação. Acho importantíssimo que a gente tenha o máximo de subsídio técnico possível para debater uma matéria tão complexa e que envolve tantos, não só interesses corporativos, mas o interesse público em si, da sociedade, que é necessário que a gente tenha todas as bases de cálculo utilizadas pelo governo para que o debate aqui aconteça no mais alto, nível possível. Quero me manifestar em relação ao convite e sobre o prazo, que é a pauta aqui, efetivamente, é natural que o ministro da Economia vá antes e seja convidado antes, compareça antes à Comissão de Constituição e Justiça. O trâmite da matéria, é evidente que o ministro está muito mais qualificado para falar sobre o conteúdo, muito mais qualificado para falar sobre o mérito da questão do que sobre a formalidade, a legalidade, a constitucionalidade, que é o que é debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, de todo modo, o trâmite natural é que seja inicialmente debatido na CCJ. Todos nós aqui sabemos que, nesta Casa, apesar da CCJ ser em regra uma comissão permanente que analisa a forma e não o mérito, sempre o mérito faz parte da discussão, e, para isso, o ministro Paulo Guedes é importantíssimo. E uma das questões que mais tem sido levantadas pelos parlamentares é justamente a desconstitucionalização da questão previdenciária, que envolve diretamente também o próprio ministro Paulo Guedes nesse sentido e que acho que deve ser e faz sentido que seja debatido antes do que a questão de finança e tributação. Então, refuto o argumento, repudiu o argumento de que seria votado a toque de caixa ou seria votado sem nenhum tipo de debate. A gente sabe que, sejamos realistas aqui, mesmo nós que somos favoráveis à reforma da Previdência, a gente sabe que dificilmente o calendário do primeiro semestre vai ser cumprido. Nosso empenho para a aprovação da reforma é grande, mas todos nós conhecemos as dificuldades. A certeza que nós temos é que vai haver o debate, que o debate vai ser amplo, que o ministro vai comparecer na Comissão de Constituição e Justiça, vai comparecer na Comissão Especial, que vai analisar a reforma previdenciária e vai comparecer também nesta Comissão de Finanças e Tributação. Não vejo problema nenhum. Aliás, defendo e parabenizo o líder do governo, aqui o Major Vitor Hugo, pela proposta do comparecimento do ministro Paulo Guedes em maio, que ainda estará em tempo da tramitação aqui dentro da Câmara dos Deputados. Não vejo problema em relação a isso. Só, senhor presidente, aproveitar os outros dois minutos e trinta segundos que ainda me restam para colocar dois pontos que eu acredito que sejam interessantes e que até, de certa maneira, tangenciam o âmbito dessa comissão. O primeiro é de que, infelizmente, a gente tem vários parlamentares empobrecendo o debate, levando isso para uma questão maniqueísta, de que existe um lado monopolista da virtude, que é contra a reforma da Previdência, que defende os direitos, e existe o outro lado malvado, que quer só beneficiar o mercado financeiro e fazer com que os velhinhos morram sem aposentadoria e que todo mundo trabalhe até morrer sem se aposentar. Isso empobrece, isso apequena o debate. Nesse sentido, eu até parabenizo a iniciativa de parlamentares como o Mauro Benevides, que, apesar de serem membros da oposição, levam o debate para uma questão propositiva, levam o debate para uma questão de mérito, debatem efetivamente o que a gente precisa mudar na reforma para ela ser aprovada aqui nesse parlamento. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem dito que a reforma boa é a reforma que passa e tem razão nesse sentido e é meritório que a gente tenha pelo menos uma ala da oposição que é responsável. A outra ala, que é irresponsável quando é oposição, age de maneira irônica, como diametralmente contrária à reforma previdenciária, enquanto é oposição, mas quando era governo, hoje a oposição irresponsável fala em governo ultraliberal, fala em ministro vendido para os bancos, para o mercado financeiro. Mas, quando esta mesma oposição era governo e quando a situação das contas públicas apertou, esta mesma oposição, enquanto governo, chamou um liberal da Escola de Chicago para ser ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ou seja, no momento do discurso, no momento de captar votos daqueles que infelizmente não entendem a matéria que está sendo debatida neste parlamento, eles utilizam a narrativa demagógica de que a reforma é para perseguir os mais pobres. Quando são governos, sabem que, para fazer o trabalho bem feito, para manter o ajuste fiscal e o país andando, precisam de um liberal como ministro da Fazenda para equilibrar as contas públicas. Para terminar, Sr. Presidente, queria só pontuar que falta ainda organização e coesão do Partido do Presidente da República para a gente votar e levar em frente esse debate. Não dá para a gente ter membros do governo, e peço mais um minuto, Presidente, por gentileza, não dá para a gente ter membros... Só para concluirmos esse assunto, tem mais uma lista de inscritos... Vou concluir, perdão. Só para concluir, acredito que não dá para a gente ter membros da base ou membros do próprio Partido do Presidente da República chamando a reforma de um abacaxi que vai ser descascado com os dentes, porque não se trata disso, e ainda menos quando você é membro do Partido do Presidente da República, que sequer existiria nessa Casa, sejamos sinceros, não fosse a eleição do Presidente. Portanto, acho que, no mínimo, essa base do Partido do Presidente deve lealdade e deve votar a reforma. Obrigado, Presidente. Obrigado, Sr. Excelente Deputado.